Não sei você, mas eu tenho gostado muito de usar gloss. Pensando nisso, eu resolvi mostrar os meus 5 glosses preferidos no momento. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila. Tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você gosta de usar gloss, que é um produto que tá super em alta. Agora, qual que é o seu preferido ou qual que é aquele que você quer muito comprar? Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Bom, alguns recadinhos aqui antes de partir, né, pro meu top 5. Eu sou da geração que viu o gloss nascer. Eu peguei a febre dele, eu usei muito gloss na minha adolescência. E era aquele gloss que grudava tudo, grudava cabelo, aquele gloss melequento, sabe? Aquele que a gente falava que parecia que tinha comido galinha, né? Que o frango, que ficou com a boca toda melecada. E aí, por conta disso, assim como outras pessoas da minha geração, a gente pegou um ranço enorme do gloss. E aí, a gente não podia nem ouvir falar de gloss. A gente não queria saber desse produto. Mas, é importante que você saiba, se você ainda tem esse pensamento, que a cada ano que passa, os glosses, eu amo falar glosses, mas os glosses, eles estão cada vez mais confortáveis e menos pegajosos. Então, sabe? Esse gloss antigo que a gente usou lá na adolescência, ele não existe mais. Hoje em dia, é um produto muito gostoso de usar. Eu hoje acho que é um produto muito legal, porque é fácil de aplicar, ótimo pro dia a dia. Sabe quando a gente tá com preguiça? A gente passa e ele já combina com qualquer estilo de maquiagem. E, é o que eu falei, ele é muito confortável, sabe? Não é do tipo que gruda. Aliás, não gruda nada. Então, vamos lá. Vou partir, vou mostrar aqui os meus cinco glosses preferidos. E, mais um aviso. Nesse vídeo aqui, de top 5, eu não passo os produtos, porque já tem resenha deles aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, pra você assistir depois. Caso você queira ver como é que eles ficam nos meus lábios, como que é a cor de cada um deles. Então, eu vou deixar todos eles aqui embaixo pra você assistir. Nesse meu vídeo aqui, nesse meu quadro, é mais rapidinho mesmo. É só a indicação. Vou começar falando desse aqui que eu tô usando, que é o único que não tem resenha aqui no canal. Então, por isso que eu tô com ele. Que é o Diamond Milk, da Fenty Beauty. A Fenty Beauty, pra quem não sabe, é a marca de maquiagem da Rihanna. Ela vende aqui no Brasil, oficialmente, na Sephora. E um dos produtos mais famosos da Fenty é o gloss. Ele é considerado, assim, uma referência. Muitas marcas se inspiram no gloss da Fenty, na hora de fazer, né, o seu próprio gloss. E, de fato, ele é muito confortável. Eu acho que ele deixa a boca muito bonita, dá um volume, dá um destaque pra boca. Eu tenho vários glosses da Fenty, gosto muito. Mas o Diamond Milk foi o meu primeiro gloss. É um dos mais famosos. E eu acho ele lindo. É aquele gloss transparentezinho, sabe? Que dá só esse brilhinho. E você pode pôr por cima do batom também. Eu gosto muito, às vezes, de passar por cima do batom mate. Sabe quando eu quero deixar o batom mate parecendo que ele é um batom cremoso? Fica a coisa mais linda. Mas eu também adoro usar assim, ó. Deixar só um brilhinho, sabe? E aí a boca fica com essa coisa mais hidratada. Aquela carinha de boca saudável. E ele não é pegajoso. Tá vendo, ó? Tá vendo como ele é mais sequinho? Mas, em comparação aos outros que eu vou mostrar aqui, eu acho que ele tem essa aparência mais glossy. Essa aparência mais molhadinha. Isso não quer dizer que ele é pegajoso. Não vai grudar seu cabelo, não vai grudar roupa, não vai fazer sujeira. Mas eu acho que ele fica com essa aparência mais glossy. O que eu, particularmente, acho bem bonito. Por ser uma marca importada, o gloss da Fenty Beauty tem um preço um pouco mais elevado. Se você gosta, se você tem a vontade de comprar, né? Se você tem isso aqui também, né? Pra comprar um gloss da Fenty Beauty, fica de olho. Porque vira e mexe tem promoção. Dá pra comprar, não é dos mais caros. Então, eu aconselho ficar de olho pra quando tiver uma promoção, você poder fazer a sua aquisição. Agora, outra coisa muito legal é que a gente tem vários dupes desse gloss aqui da Fenty. Tem um da Mari Saad, que várias meninas aqui já indicaram pra mim. Mas eu não tenho. Mas eu tenho um outro aqui, que eu até já fiz comparação aqui no canal. E agora eu vou falar dele. Estou falando do gloss cristal de Nina Secrets. Tenho todas as cores. Esse gloss dela é, assim, perfeito. Mas as cores que eu estou viciada no momento são as duas últimas cores que ela lançou do gloss cristal. Esse vermelho aqui, que no site de Eudora, no guia da Eudora, tá conhecido como um vermelho ágata. Mas a Nina Secrets lançou como vermelho jaspe. Na minha resenha eu também falei que é um vermelho jaspe, porque a Nina falou que tava errado. Que não era o vermelho ágata. Enfim, é esse vermelho aqui. Muito lindo. Eu vou tentar deixar bem pertinho pra você ver que ele tem um brilhinho, tá vendo? Apesar dele parecer um vermelhão, assim, bem forte. Nos lábios ele puxa pra uma coisa mais rosinha, sabe? Aquela aparência de boca coradinha, boca saudável. Fica demais. Mas, se você está procurando o dupe daquele gloss da Fenty que eu mostrei, temos aqui. Moonstone. Esse gloss é lindo porque ele tem um efeito holográfico. Ele brilha ainda mais do que esse aqui, do que o Diamond Milk. E o que eu gosto no gloss cristal da Nina Secrets é que ele é muito sequinho. Ele é ainda mais sequinho do que o gloss da Fenty. Então ele vai brilhar, vai ficar com aparência de gloss, mas ele vai ficar sequinho. E ele hidrata muito a boca. Mas, assim, muito. Na hora que você passa, você já sente ele hidratando a boca. Então é maravilhoso. Ideal pra você usar no dia a dia, naqueles dias que você fala assim, ah, eu vou passar só uma coisinha aqui, sabe? Tô com pressa, não tenho muito tempo. Você passa ele, leva na bolsa pra você ir retocando. Fica perfeito. Todas as cores, como eu falei, do gloss da Nina são maravilhosas. Mas, ó, essas duas aqui são lindas. E vale muito a pena assistir a comparação que eu fiz desse gloss com o da Fenty. Você vai se surpreender. Vamos falar de Bruna Tavares aqui nesse vídeo. Ela lançou uma coleção com a Disney, focada em Minnie Mouse. E eu lembro que o primeiro produto que eu vi dessa coleção foi um gloss. Eu fiquei apaixonada por ele. Acabei priorizando outros produtos no começo, mas eu não parava de pensar nesse gloss. Até falei, ah, eu não vou comprar o gloss porque eu não vou usar tanto. Eu não sou tanto do gloss. Mas ainda bem que eu comprei, porque ele é muito lindo. É o Movie Star. Essa cor dele, eu vou tentar chegar pertinho aqui pra te mostrar também, ó. É aquela corzinha, aquele tom de nude, aquele gloss que vai com tudo. Eu adoro usar esse gloss do jeito como tá se usando agora. Então, você faz o contorno com o lápis. Fica maravilhoso. Juro, fica muito lindo. Você usa um lápis. Eu gosto de usar um lápis mais nude, um pouquinho mais escuro. E eu venho com ele fazendo o centro mesmo dos meus lábios. Fica muito lindo. Maravilhoso. Juro, fica perfeito. Dá aquela boca bem volumosa. Eu adoro o aplicador. Tanto do batom, quanto do gloss da Bruna. É o mesmo tipo de aplicador. É um aplicador que é mais tortinho. Tá vendo? Ele pega aqui o suficiente de produto e você consegue passar por todo o lábio. Fica lindo. Ele também não é pegajoso. A boca também fica muito hidratada. Muito confortável. Dá aquele destaque bonito pra sua maquiagem. Fora a embalagem que é linda, né? É maravilhosa. Então, assim, ainda bem que eu comprei porque eu uso muito. Eu ia me arrepender se eu não tivesse comprado. Eu normalmente gosto mais de usar gloss durante o dia. Mas nada impede que você use também à noite. E fica lindo. Bom, agora você vai, assim, abrir uma exceção. Porque eu vou dar uma roubadinha aqui nesse vídeo. Eu falei que eu tô amando usar gloss. E eu tô. É verdade. Mas, de certa forma, esses dois produtos que eu vou mostrar aqui no meu top 5, eles não são bem gloss. Eles se encaixam mais na categoria de lip oil. Só que aí eu pensei, eu não tenho cinco lip oils pra fazer. E quando você olha pra esse produto na boca, ele se assemelha mais a um gloss. E aí também não caberia fazer um título tipo top 5 glosses e lip oils, sabe? Então eu decidi colocar aqui porque eu acho que ele fica com uma texturinha parecida com a do gloss. Então eu abri uma exceção, dei uma roubadinha. Mas são dois produtos que merecem a sua atenção. Agora, vamos lá. Estávamos falando aqui de Bruna Tavares. Então vou continuar falando dela. E é um produto que pra mim está ali na lista dos melhores produtos que ela já lançou. Falando sério. Eu sei que é recente, mas eu estou muito viciada. Eu não consigo parar de usar esse produto, que é o BT Creamy Oil. Eu estou assim a ponto de fazer uma loucura, que é comprar mais cores desse produto. Eu tenho duas aqui. Essa aqui é a Macaron e essa daqui é a Cupcake. São duas cores até parecidas, né? As duas puxam ali pra um tonzinho de nude. Mas esse produto é, assim, sensacional. Sensacional. Teoricamente, como eu falei, ele é um lip oil. Só que quando você passa na boca, ele não tem nada a ver com óleo, sabe? Ele não fica oleoso, ele não é pegajoso. É um produto extremamente confortável. E ele dá essa texturinha aqui, ó. Ele dá esse acabamento. Ele dá um acabamento cremoso, aquele acabamento iluminado. Aquela coisinha de boca super saudável, hidratada. Hidrata na hora. Se você tiver com alguma feridinha, algum machucadinho, alguma rachadura, sabe? No lábio. Ele vai... Mas você vai sentir na hora. Ele tem muitos ativos aqui de lip care, né? De cuidados pros lábios. Você vai sentir na hora ele agindo. Então, é um produto, assim, perfeito. Perfeito. Ele é muito confortável. Juro. Ele é maravilhoso. Eu não consigo parar de usar esse produto. E o legal é que, assim, gloss é um produto que não tem uma longa duração. Então, normalmente, a gente tem que levar na bolsa pra ir retocando. O BT Creamy Oil, de fato, ele não vai ficar com a mesma intensidade. Mas eu acho que ele segura bem, sabe? Por mais que ele não fique com brilho e tal, né? Se você não retocar, eu acho que ele segura a hidratação. Você sente a sua boca bonita. Ela dá aquele destaque, aquele volume, sabe? Isso ele consegue segurar. Então, assim, não é um gloss. Também não é um produto que vai ficar ali oleoso, que você vai ficar sentindo na boca. Eu acho que ele se assemelha mais a um gloss sem ficar pegajoso, sabe? Só que com muitos ativos pra realmente cuidar do seu lábio e deixar ele muito lindo o tempo inteiro. Então, se você ainda não comprou o seu BT Creamy Oil, vai lá e depois você me conta o que você achou. Porque ele é perfeito. Como eu falei, eu não consigo parar de usar e tô a ponto de comprar mais cores, porque ele é maravilhoso. Seguindo nessa linha do BT Creamy Oil, temos um produto que é bem parecido, com um preço um pouco mais elevado. Porque estou falando do Lip Oil da Rare Beauty, que é maravilhoso. Esse produto tá, assim, fazendo muito sucesso. Quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos, a Rare Beauty é a marca de maquiagem da Selena Gomez, pra quem não sabe. Então, faz muito sucesso lá nos Estados Unidos. Quando ele foi lançado, esgotou, assim, muito rapidamente. Aqui também, aqui foi sucesso total. E é um produto que ele veio e, assim, revolucionou. Logo depois já veio o BT Creamy Oil. Eles lançaram meio que assim, simultaneamente. E ele segue essa proposta também, sabe? De ser um produto que é um óleo cremoso, que vai agir cuidando muito do seu lábio. Eu acho essa cor dele aqui muito linda, porque ela é mais rosadinha do que as outras que eu tenho. A diferença dele, pro BT Creamy Oil, é que eu acho que ele tem aqui algum ativo. Não sei bem qual. Mas ele tem aqui algum ativo que vai dar um plumpzinho pro seu lábio. Ele vai fazer com que a sua boca fique mais volumosa. Ele não promete isso. Ele não diz que tem efeito plump. Mas quando você passa, você sente uma leve ardência. É bem leve, tá? Eu sou muito chata com produto com efeito plump, porque eu não gosto de sentir meu lábio ardendo. Mas esse aqui é bem leve. É bem leve. Não chega a incomodar. Mas ele tem. Ele tem uma ardência super, super, super confortável. E com isso faz com que a sua boca pareça mais volumosa. Fica lindo. Fica muito bonito. Também eu acho que segura bem esse efeito. E dá esse brilho muito bonito. Todas as cores são lindas. Mas por ser Rare Beauty, tem o preço um pouquinho mais elevado. Então eu também acho que vale a pena ficar de olho pra quando tiver uma promoção. Porque é um produto que vale a pena. Se você pensa em ter... Eu sei que muita gente fala pra mim que queria muito ter um produto da Rare Beauty, né? Que sonha em ter um produto da Rare Beauty. Todos os produtos que eu testei até hoje da marca são muito bons. Não tem nenhum que eu não tenha gostado. Mas esse aqui com certeza é um produto que eu indico pra você começar. Sabe? Se você quiser ir por algum produto, esse aqui é muito legal. Porque quando você passa, parece que você tá sem nada nos lábios. E também é um produto bem legal pra você passar nos dias de preguiça. Ah, eu tô com preguiça de passar batom. Porque você tem que fazer o contorno perfeitinho. Com esse aqui, além de você ficar com a boca bonita de uma maneira fácil, você também vai tá cuidando dos lábios. Então, assim, tudo de bom. Eu falei bastante aqui, dei várias dicas de glosses e lip oils também, porque eu dei uma roubadinha aqui no meu vídeo. Mas eu quero saber o que você achou. Então, deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.